Música Olá pessoal, hoje vamos falar sobre 5 erros que vocês podem estar cometendo nos cuidados com seu caminhão. Erros que interferem na sua lucratividade e segurança. Vamos lá? Bom, rodar todos os dias pelas estradas brasileiras é um grande desafio para os caminhoneiros. Se você é um desses profissionais no volante, sabe que estar sempre em dia quando o assunto é cuidados com o caminhão é fundamental para o bom funcionamento da máquina. O caminhão funcionando bem significa mais lucratividade para o seu negócio. Separamos para você 5 erros comuns cometidos. Vamos a eles. Andar com os lubrificantes e fluidos vencidos. O óleo do motor, da caixa de mudanças, eixos de tração, embreagem e direção do caminhão devem ser sempre verificados e trocados conforme o manual do fabricante. Vem como seus filtros caso o componente possua. Quando ficam velhos, os lubrificantes e fluidos perdem as suas propriedades. E também ocorre a redução das funções dos seus aditivos, podendo gerar um desgaste maior nos componentes e formação de borra. Para evitar isso, troque os lubrificantes no período correto e utilize o recomendado pelos fabricantes. Não dar atenção ao alinhamento de direção. Com o número de buracos e ondulações nas estradas, não são poucos os casos de caminhões desalinhados, rodando pelo país afora. O perigo é que isso torna a condução mais difícil e a chance de ocorrer acidentes é maior. Além disso, o caminhão desalinhado tem dificuldade de se manter em linha reta e acaba desgastando os pneus irregularmente. Lembre-se que ao realizar o alinhamento, os componentes da suspensão e direção devem ser verificados. Não calibrar os pneus constantemente. A correta calibragem dos pneus influi em uma série de características do caminhão. Pneus fora da pressão correta reduzem a estabilidade do veículo, gera desgaste irregular nos pneus e, no caso de baixa pressão, fazem com que o motor precise de se esforçar mais para movimentar o veículo, aumentando o consumo de combustível. Lembre-se de calibrar todos os pneus com as pressões recomendadas pelos fabricantes. Esqueça de verificar o sistema de iluminação. O sistema de iluminação do caminhão é muito importante, tanto para a sua visibilidade, quanto para que os outros motoristas possam enxergar melhor o seu veículo na estrada. A primeira providência é testar e verificar o funcionamento das lâmpadas. Outra dica é manter as lanternas e faróis sempre limpos. E, além disso, é importante ficar atento à regulagem dos faróis. Não cuidar dos limpadores de para-brisa. O para-brisa é o que permite a sua perfeita visão da estrada. Portanto, cuidar dos limpadores é muito importante para a segurança da sua viagem. Além de verificar os limpadores, é preciso manter o reservatório de água sempre cheio para promover a limpeza do para-brisa caso necessário. Os limpadores ressecam com o tempo de uso. E o ideal é que a troca seja feita sempre que apresentar em baixa eficiência. E aí, viu só quantos erros você pode cometer com os cuidados do seu caminhão? E os prejuízos que eles podem acarretar? Para evitá-los, basta ter cuidado com o seu instrumento de trabalho e seguir nossas dicas. Gostou do nosso vídeo? Deixe um comentário, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Fique por dentro na vida das estradas. Obedeça os limites de segurança, use o cinto de segurança e se beber, não dirija. Obrigado e até a próxima!